É legal pra sentir como é ser rico. Nossa! Aqui é vontade de ser rico aí, ó. Olha, que... Caramba! É profissional, semiprofissional? Não, essa é a raquete mais simples. Ele vai receber segunda-feira uma raquete... Mais simples? A última raquete... A gente pode falar assim. Essa é a raquete pro resto da vida dele agora. Foi definida, porque pela idade dele, tem que ser uma raquete leve. Mas o tamanho nunca muda, né? O tamanho da raquete mesmo... É um padrão só. É um padrão, né? A cabeça da raquete que varia entre 96... Rapaz, eu tenho uma disso aqui lá em casa, mas isso é que não é tão mosquito. Viu aquela? Tem bola aqui também? Trouxe bola, Vitor? Pode ver? Esse negócio de bola. Tem nada que não importa ver aqui dentro não, né, Vitor? Não tem bola não, né? Ah, só fora. Não, se eu não trouxe bola. Tem caderno que tem. Na bolsa de um tenista. O que é que tem na bolsa de um tenista? Vamos ver aqui. Olha aí. Não vou me comprometer. Vamos saber o que tem na bolsa. Não tem isso, Vitor. Caramba, que legal. E as duas raquetes são suas? Sim. Porque, tipo, se der zique em uma, né, já pega a outra reserva. A tendência é quebrar a corda. Mas a que você usa mais, a principal é qual? É de carro. Essa aqui. Legal. Caramba, cara. Eu nunca peguei numa... É exclusivo também, Théo? Eu nunca peguei numa raquete. Seja rico, Théo. Obrigada, Théo. Isso também é pela primeira vez que eu pego na raquete. Você sabe que... Mas, galera, é com meu nome. Aproveitar e fazer uma pergunta ali. Qual é o material utilizado na raquete? Essa raquete aqui, vamos pôr. Esse material aqui é um material de quebra e grafite. Caramba, o que você falou aí? O que? Quebra? O que? Traduz. A raquete tênis hoje em dia, a TOF... Só um minuto. Não é pra brincar, isso aqui não tem nada. Não, se quebra isso aqui. É de rico, filho. Deixa eu fingir. Fala, aí na próxima vez, pega uma raquete pingue-pongue. A gente deixa com os meninos. Isso aqui não tem que matar mosquito, não, filho. Elas são feitas com o mesmo material que a NASA usa. Sério? São materiais testados pela NASA. Caramba. Eu tenho um travesseiro na NASA. O que ele vai usar agora, a definitiva, é tudo o material feito pela NASA. Qual a diferença? Qual é a melhor? A mais pesada, a mais leve? O peso é pra garoto. Vamos supor, o garoto, a idade dele, a estrutura física dele exige uma raquete de 260, 280 graus. Não pode passar disso. A garotinha é o garotão? E tem menina também praticando? Tem. Tem muitas meninas agora. Agora eu estou com um grupo do Baby Tênis, são 11 crianças, uma mesma turma. Nós já temos seis meninas. E você é da onde? De Guarapari mesmo? Sou de Vitória e já tem 30 anos que eu estou aqui. Já me loucina do Guarapari. É. Você é de Guarapari, você é nosso agora? E há quanto tempo? Como é que você entrou no mundo do tênis? Eu joguei, eu morava em Vitória e meus colegas, eu entrei no tênis com seis anos de idade. Aí, de lá, eu fui aprimorar meu tênis, eu fui para São Paulo, fiquei uma temporada lá, fiz meus cursos de aprimoramento, fui número três do estado durante três anos, consecutivo. Fui entre os 150 do ATC, antigamente era a Associação de Tênis Competição, do Brasil inteiro, fiquei 150. Que massa. Você já conheceu o Guga? Já, eu tive o prazer. Eu tornei, porque eu fui jogar, ele era o cabete-chave, se eu ganhasse o jogo, eu ia pegar ele. E, além de você, quando você joga o tênis, você joga mudo ou você joga assim? Mudo. Paradinho. Isso é uma coisa do Guga, então? Não. Isso aí é uma técnica do tênis. Essa é do tênis, é uma técnica de respiração. Tem gente que tem dificuldade de fazer o trabalho de respiração, a gente usa o som para soltar o ar, igual na luta. Sim. O golpe quando é dado, o Karate, é a hora que sai a força. Tem gente que acha que é mascaração, então tá explicado agora. Respiração, não é mascaração. O golpe ficou marcado, né, cara? Aquelas conquistas ficou marcadas, né? Esse estilo dele. Sim. Aí as pessoas acham até que é um estilo, né? Não, é. Você vê que a charapuba faz isso, a maioria das meninas estão usando isso aí agora. Quando eu ponho no sinal, eu faço... Yeeeey! Hoje o chapeleiro aí é do filme... Alice, o país não vai ver, hein? Vai tomar o lugar do Homem-Aranha, hein? Tomar o lugar do Homem-Aranha. O Giovanni vai gostar do nosso Hulk Magana? Vai ficar com você. Ele já tá enciumado ali, né? Ele tá meio triste, ele tá meio assim, baqueado. Não, não tá assim, não. Agora eu vou falar com o Theo. Theo, esse monte de coisa, o jornalista é cantor nas horas vagas, também é esportista, dá aquela caminhada na praia, dá aquela corrida na praia. Mas não é dry queen. Bem, mais uma vez, boa noite a todos os outros. Boa noite, Theo. E radialista raiz. Boa noite, Theo. Com certeza, 30 anos de rádio. Theo, mandando pra mim, Theo. Mas a música é mais um Homem, mais uma brincadeira, até porque eu não tenho tempo de... Nós tocamos até no Arraia, no Segundo Arraia do Rato, lá no... No Lui. Nós tocamos, não. É você cantou, você cantou depois, né? Você tocou, você tocou, o menino lá queria demonstrar o talento, o Michel, o Theo não liberou o violão. O Michel fiquei sabendo depois que ele era guinarrista, ele estava gravando. Poxa, Theo.